Obrigado, gente. Bom, a Luísa disse que eu queria fazer uma grande brincadeira. É muito rápida. Tem a música que ela me viu cantando no Facebook, que é a música do Djavan. Eu sou um pouco desmemoriado, se eu esquecer a letra... Você tá grudado, é isso mesmo? Se eu esquecer a letra, vocês me ajudam. Quem gosta de Djavan, hein, gente? Levanta o dedo, me ajuda, gente. Tô nervoso, ó. Bom, a música é o oceano, tá? Só na capela. Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Vocês. Cadê você? Esquecerá Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Que vai preencher Sem você estudar Ninguém sabe o que eu sou Amarão o deserto e seus remorres E daqui vai nascer E daqui vai nascer Dessas dores Não sabes voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz algo em mim Eu te amo Esqueço que a alma É quase uma dor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Obrigado e sair Obrigado Obrigado Então, eu não sei que eu não sei, eu não sei.